Música Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do programa Zona de Distorção que é um crossover do canal aqui o Nerdfusão e o canal HQ Tudo o que você precisa saber do meu amigo Rafael Monteiro no programa de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos relevantes do universo dos quadrinhos o primeiro deles é uma possível treta com o site Guia dos Quadrinhos e a Panini Comics o meu amigo Rafael Monteiro entrou em contato com a Panini e tem informações extra-oficiais que ele vai trazer pra vocês e não menos importante, nós vamos falar hoje sobre o grande mestre Jack Kirby o artista que revolucionou e continua a revolucionar a cultura pop esse grande artista aqui trabalhou tanto pra Marvel como pra DC trazendo grandes conceitos que são utilizados até os dias de hoje, então eu já aproveito aqui pra dar as boas-vindas pro meu amigo Rafael E aí, tudo bem? Mais um Zona de Distorção agora aqui no Nerdfusão uma honra estar aqui de novo, e aí André, beleza? Fala Rafa, tudo certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa história do Guia dos Quadrinhos e a Panini Comics o que você conseguiu coletar de informações aí pra gente manter a galera informada? Só dando uma pincelada bem rápida, pra quem não ouviu falar, já tem algumas mídias aí comentando isso deu um bafafá lá nas mídias sociais, porque o Guia dos Quadrinhos, que é um dos maiores meios de pesquisa pra quem curte quadrinhos, tem tudo catalogado lá de tudo que já saiu no Brasil de quadrinhos em todos os gêneros, em todas as décadas é um dos sites mais completos e interessantes pra pesquisador, pra amante de quadrinho eles receberam um e-mail do escritório de advocacia da Panini dizendo que eles não poderiam mais usar as imagens das capas das publicações da Panini no site teriam que retirar tudo ou seriam processados e é uma coisa assustadora, né? Porque eles não vendem nada nesse site eles não fazem pirataria, eles só pegam a capa da revista e falam ó, essa revista aqui saiu tal ano, tem essas histórias é um catálogo, é uma coisa pra você ter informação sobre aquelas edições então todo mundo ficou assustado com isso e além desses caras também teve uma outra empresa que foi notificada que se chama Case in Case esse cara ele faz caixas e outras capinhas pra você colocar as suas revistas dentro por exemplo, você tem uma minissérie lá, ele faz um box personalizado com história e você coloca as HQs lá dentro e aí tem essa questão por que a Panini tá fazendo isso? eles estão corretos? eles estão errados? no caso do Case in Case, apesar de ser um cara minúsculo que eu acho que eles não deveriam nem se importar com isso tudo bem, ele tá ganhando dinheiro em cima de imagens licenciadas teoricamente isso é pirataria mas no caso do Guia dos Quadrinhos não, não é um comércio eles não estão fazendo nada, não estão vendendo print de HQ não estão fazendo nada disso, nem fazendo o que os caras fazem de escanear e disponibilizar um negócio que você deveria pagar pra ler você não lê nada lá, você só vê a capa então no caso do Guia dos Quadrinhos, se fosse uma coisa real seria um enorme desserviço acho que um dos maiores que a indústria dos quadrinhos já viu aqui no Brasil é Rafa, na minha opinião eu acho que houve uma grande confusão aí porque assim, a internet ela tá infestada de sites que publicam scans pra download pirataria total de quadrinhos eu acredito que nessa ação esses advogados tenham feito algumas pesquisas e talvez por engano tenham confundido o Guia dos Quadrinhos com algum possível site de download de scans de quadrinhos então deve ter dado um grande mal entendido aí pode ser isso mesmo inclusive, eu entrei em contato com a Panini pra ver se eu consegui algum retorno deles alguma posição oficial eles me responderam, mas de forma informal ainda não foi enviada uma coisa oficial dizendo por que isso aconteceu se é verídico a gente sabe que é verídico que realmente é do escritório de advocacia mas a gente não sabe se os caras mandaram isso errado se não deveriam ter mandado pro Guia a resposta da Panini pra mim foi estamos aqui depois do nosso horário comercial inclusive pra resolver essa situação pode ficar tranquilo que não vai ficar assim mas a gente precisa confirmar algumas coisas antes de poder dar uma posição oficial aí eu só perguntei pra ele quando você diz que não vai ficar assim é porque é fake? porque isso é o que a gente mais queria saber e o que eu achei estranho porque se fosse um fake eles já teriam dito na hora não procede, é mentira mas eles disseram não, não temos como dizer se é ou não é até conseguirmos tudo confirmado certinho mas acho que já podemos garantir que nós entendemos sim o valor do Guia e sabemos que não é do interesse de ninguém interferir lá infelizmente não podemos falar nada publicamente até que recebamos o ok mas cara, fica tranquilo a gente está resolvendo isso vamos passar o posicionamento oficial assim que o tivermos então eu acho que o mais provável é o que o André falou isso foi mandado por uma série de sites aí que estavam usando as imagens indevidamente como scan ou pra vender alguma coisa e o Guia entrou no bolo aí de forma equivocada é o que eu rezo pra ser verdade São Paulo, abril de 2020 com o objetivo de esclarecer qualquer eventual entendimento equívoco a respeito de suas ações a Panini Brasil informa que tem se dedicado arduamente a combater a exploração desautorizada de seus conteúdos editoriais e seguirá firme nesse intuito sua intenção é a de impedir a utilização desautorizada de conteúdos que tenham finalidade comercial ou publicitária veiculando PDFs ou permitindo downloads ilegais protegendo assim suas marcas e seus direitos licenciados garantindo a seu público leitor acesso a uma publicação de extrema qualidade em meio a essa grande ação a Panini reconhece que alguns sites que utilizam seu conteúdo com intuito meramente informativo divulgando capas ou informações sobre as publicações podem ter sido alvo de notificações e solicita nesse caso específico que desconsiderem nosso pedido a Panini reforça seu compromisso com o combate intransigente a pirataria e conta com o engajamento de seu público leitor nessa luta que é de todos nós e o nosso outro assunto de hoje tem bastante coisa pra gente falar aqui coisa muito legal da história das HQs que é um papinho sobre o mestre Jack Kirby um cara que tá aí na cabeça de todo mundo há muito tempo as pessoas em geral entendem o quanto esse cara foi importante pra indústria mas ainda tem alguns e outros que acham ah, é muito datado o traço é muito quadrado eu não gosto muito é muito simplista e seria legal a gente dar só uma pincelada por que que esse cara revolucionou a indústria dos quadrinhos então Rafa, na minha opinião assim, a primeira visão que eu tenho quando eu lembro do Kirby é a identidade visual do cara e a revolução que ele trouxe com a sua arte que apresenta assim movimento em tela coisas que até então eram desenhos chapados eram desenhos estáticos e ele trouxe muito conceito visual de ação mesmo as aventuras dele são sempre muito frenéticas as capas das revistas as tiras cara, o traço dele embora seja um traço não tão realista mas a sensação de movimento da obra dele é um espetáculo visual na minha opinião se você pegar algumas coisas da época antes dele até algumas coisas da DC você vai ver a personagem assim parado assim estático conversando com o outro assim o Kirby ele fazia tudo parecer que estava saltando da tela então essa já é uma das contribuições importantíssimas a segunda é o estilo ele tinha um estilo único ele visualizava coisas e traduzia essas coisas para o desenho dele de uma forma tão única e tão inventiva que algumas coisas que ele criou até viraram termos técnicos ou seja, o Kirby Crackle que é aquele monte de pontinho preto que parece uma energia fluindo assim é a marca registrada dele até hoje é chamada de Kirby Crackle ou Kirby Dots isso é muito usado por artistas até hoje ou seja, o cara cunhou ali um estilo que ficou marcado para sempre e uma outra coisa também que me chama muita atenção é que na época que ele ingressou nesse universo nessa indústria lá na década de 30 ele era um cara que produzia muito rápido ele tinha muitas metas para cumprir o cara estava sempre na batalha produzindo fazendo páginas e páginas por dia e a criatividade do cara estava muito aflorada então ele conseguiu desenvolver em muito pouco tempo uma quantidade absurda de personagens e outra coisa também o cara só co-criou os principais heróis da Marvel o cara co-criou Hulk Thor Homem de Ferro quase todos os personagens se pensar na primeira leva da Marvel tem um ou outro que ele deu uma ideia e o Stan Lee preferiu um outro approach que a gente até vai lembrar que um deles o mais importante o caso mais lembrado é o do Homem-Aranha que o Stan Lee deu a ideia para ele e falou é um cara com poder de aranha e o Jack deu essa ideia que o Stan Lee não gostou muito não só do layout mas também porque o aranha parecia um cara muito forte muito heróico porque o Stan Lee tinha muito isso todo mundo seus personagens eram muito heróicos sempre naquelas posições altivas e o Homem-Aranha não era isso era um moleque franzino ele por isso preferiu deixar o aranha na mão do Steve Ditko mas o cara co-criou a maioria dos heróis que a gente curte até hoje e não só para Marvel na DC ele criou ninguém menos que o Darkseid Apocalypse todo o quarto mundo conceitos que hoje são considerados geniais porque dificilmente sairia da cabeça de outra pessoa de tão inventivo que ele era também tem outra coisa muito legal que é a criação do Capitão América o Capitão América já existia um personagem muito parecido antes que era o S.H.I.E.L.D. que era muito parecido quase idêntico com o Capitão América que tinha aquele escudo inclusive triangular que o Capitão América utiliza inicialmente na sua primeira HQ e aí o Jack Kirby foi lá e fez uma versão dele para esse personagem S.H.I.E.L.D. que ele gostava muito e ficou muito parecido mas a genialidade do cara está aí porque o personagem dele simplesmente explodiu ao contrário do S.H.I.E.L.D. que ficou um personagem ok razoável ali na linha dos quadrinhos e essa de falar o Kirby é um desenho meio tosquinho isso não é de agora desde a época em que ele ainda estava nativo ele sofreu com isso quando ele foi para DC as vendas do Quarto Mundo não foram lá essas coisas hoje é considerado um material genial quando ele voltou para Marvel e foi fazer o Capitão América a garotada não curtiu tanto porque já estava acostumada com um traço um pouco mais sofisticado então o Kevin Smith o grande diretor Kevin Smith no começo da carreira dele ele falou que achava o Kirby meia boca que não gostava então assim para você entender o Kirby para você valorizar ele você tem que entender ele olhando o contexto histórico da coisa como era o mercado antes dele o que virou depois o que a gente tem hoje aconteceria sem o Kirby ter revolucionado lá atrás e outra coisa o traço dele apesar de mais simples ele é muito estiloso e muito único ele já merece ser reverenciado só por causa disso e também Rafael a contribuição que esse cara fez não só na arte dos quadrinhos mas também na profissão sabe esse cara lutou por direitos coisas que as pessoas não tinham os produtores de quadrinhos né cara então isso também esse cara merece aqui um troféu também por causa disso ele foi muito maltratado pela indústria pela Marvel ele teve aquelas brigas homéricas com Stan Lee que depois acho que a gente vai entrar mais no detalhe disso num outro programa porque tem muita coisa para falar mas o importante a dizer é o Stan Lee não foi um carrasco e o Kirby não foi eu acho que é muito delicado a gente fazer uma declaração sobre coisas que a gente não estava lá para saber o que está muito claro para mim é que eles são co-criadores do universo Marvel tem gente que fala ah o Stan Lee não fez nada não o Stan Lee fez muita coisa ah o Kirby o Stan Lee que fazia as histórias e o Kirby só desenhava não é verdade muita coisa era jogada na mão dele inclusive o surfista prateado o surfista prateado sim foi um personagem 100% criação do Kirby porque quando eles criaram a história toda do Galactus a ideia do Stan Lee era eu quero que o quarteto fantástico enfrente Deus então ele criou um cara onipotente que chega dos confins da galáxia para destruir a terra devorar a terra e quando o Kirby foi desenhar a história ele colocou ali do lado do Galactus um carinha numa prancha aí o Stan Lee falou o que que é isso ele falou ah esse aqui é o cara que vai avisando que vai chegando antes lá para dar uma verificada nos mundos é o arauto dele o Stan Lee achou genial a ideia o surfista prateado foi incluído na história e a galera se pergunta tá mas por que que o surfista prateado tem uma prancha de onde é que eles tiraram esse conceito aí a gente foi atrás das informações aqui conseguimos resgatar algumas entrevistas muito antigas aqui e o Jack Kirby simplesmente disse não criamos ele com uma prancha de surf primeiro para fazer uma homenagem ao esporte segundo que eu estava enjoado de desenhar a nave espacial que naquele tempo a ficção científica estava em alta era muito conceito espacial ele resolveu criar o personagem de uma forma mais heróica sem a necessidade de uma nave espacial mostrando toda o poder do personagem nele mesmo e não usando artifícios e ferramentas para contribuir com o cenário que eles tinham inventado com o Galactus e depois ele continuou ainda diversificando essa ideia quando ele criou um cara que esquiava pelo espaço que era o Corredor Negro que faz parte do grupo de personagens do quarto mundo também uma coisa legal e curiosa também do Jack Kirby é que ele não acertou 100% em tudo que ele fez mas ele teve uma história de retomar alguns personagens que é o que acontece com o Homem-Formiga por exemplo que teve a primeira HQ lançada fora desse panteão de super-heróis a primeira história do Homem-Formiga ele não é um super-herói ele é um cientista que encolhe e vai fazer algumas aventuras microscópicas só que essa história não deu muito certo ficou em stand-by e depois ele resgata o conceito do Homem-Formiga e já apresenta juntamente com todos os Vingadores que nós conhecemos hoje então é muito bacana isso outros personagens também como o Groot lá dos Guardiões da Galáxia esse personagem saiu numa série que ele havia lançado de monstros que estavam em alta na época e esse personagem também acabou não ficando muito popular e depois foi resgatado para os Guardiões da Galáxia a primeira história que aparece o Hank Pym se chama O Homem no Formigueiro ele cria uma poção uma fórmula que deixa ele minúsculo ele cai dentro de um formigueiro e tem que lutar pela sua vida ele não era um super-herói depois eles criaram o universo Marvel o Quarteto Fantástico e tal e viram que o negócio do super-herói estava dando certo retomaram o Hank Pym e transformaram ele no Homem-Formiga como o André falou essa coisa dos monstros que o André falou a Marvel vinha disso a indústria de quadrinhos passou por várias fases e teve uma fase em que os super-heróis foram demonizados por causa do livro Seduction of Dinos em dos anos 50 um monte de quadrinhos você não podia mais fazer super-herói você tinha que ser muito inocente e bobinho para fazer as histórias porque um monte de coisa você não podia falar terror você não podia fazer então eles foram se enveredando por aquilo que dava para fazer e a Marvel ficou muito tempo investindo em história de monstro monstro gigante que atacava a Terra foi aí que surgiu Groot e vários outros personagens tanto você vê que a primeira edição do Quarteto Fantástico é eles enfrentando um monstro gigante o próprio Coisa é um monstro o próprio Hulk é um monstro o que eles estavam fazendo não vamos tirar o pé do monstro mas vamos tentar colocar um pezinho ali no super-herói então foi sendo uma transição do cara monstruoso que vai aos poucos assumindo um papel mais heróico o Coisa nas primeiras histórias era um cara que vivia brigando com todo mundo é um cara intragável ou seja esse cara é um monstro tá bom ah beleza por isso que alguns personagens da Marvel tem esse pé na monstruosidade porque eles ainda estavam migrando de um gênero para o outro é a impressão que eu tenho é que assim os super-heróis eles estavam muito populares durante as grandes guerras certo depois ao término da segunda guerra e tal as pessoas me parece que perderam o interesse nos super-heróis que todas as origens estavam muito ligadas à guerra e aí eles entraram nessa linha de monstro não sei se é uma impressão minha ou o mercado foi para esse lado e depois retomaram os super-heróis depois que a DC conseguiu criar alguns conceitos ali e popularizar a sua Liga da Justiça por exemplo verdade apesar do código que eu falei foi criado um Comics Code Authority mas ele não impediu que os heróis continuassem a existir eles continuaram a existir na DC mas foram extremamente infantilizados foi aquela base do Batman colorido e todas essas bobagens e nessa época também eles revitalizaram vários personagens bem antigos da DC como Flash Lanterna Verde e juntaram todos esses caras na Liga da Justiça nos anos 60 foi um enorme sucesso e aí tem aquela história clássica que o Martin Goodman que era o dono da Marvel chegou para o Stan Lee e falou o cara da DC me falou num jogo de golfe que está vendendo muito Liga da Justiça eu quero que vocês vão lá e vá lá e faça também uma Liga da Justiça nossa e foi aí que o Stan Lee como não tinha nenhum herói ainda não existia o universo Marvel ele criou o Quarteto Fantástico do nada e depois que ele tinha alguns heróis estabelecidos Thor Homem de Ferro e Hulk que ele juntou para fazer os Vingadores e nos dias de hoje a influência de Jack Kirby ela é muito presente principalmente no MCU nós temos várias referências aqui tem Thor Ragnarok nós temos os Guardiões da Galáxia também que tem muita referência visual muitas cores mas você vê aí nessas artes do Thor Ragnarok esses desenhos de fundo são tudo arte do Jack Kirby é a arte dele printada e colocada como papel de parede nesse cenário uma coisa legal para dizer para quem curte quadrinhos até para quem está mais começando agora está sendo publicado o quarto mundo no Brasil a Panini publicou quatro volumes ainda falta bastante coisa para acabar e está nessa discussão todo mundo por favor continua por favor e a resposta deles é sempre ainda não temos essa resposta estamos vendo se vendeu bem ou não galera seria muito legal vocês conhecerem esse material e se vocês fizerem uma pressão para eles terminarem de publicar isso porque publicar só uma parte parar no meio vai ser bem frustrante Kirby é uma coisa que merece sempre ser lida então pessoal se nós começarmos a falar sobre o Jack Kirby o assunto vai muito longe porque tem muita história legal tem muita história para contar principalmente no início da carreira que ele era um cara marginalizado ele era um cara extremamente brigão inclusive tem algumas histórias aqui que alguns nazistas foram lá na Marvel tirar satisfação com ele ele queria sair na mão com os caras então tem muita história curiosa para falar sobre o Kirby mas de repente a gente vai fazer um vídeo especial só para falar sobre isso para vocês e também lá com as tretas com o Stan Lee para quem está chegando agora esse número aqui está no canal Nerd Fusão mas o número 2 está lá no HQ e o número 1 no Nerd Fusão e assim por diante é sempre cada número vai para um canal diferente então se inscreve nos dois canais para você não perder nenhum programa e sempre todos os programas a gente vai postar nas nossas outras redes sociais então no Facebook eu vou postar esse programa o André vai postar o que for no meu canal no Face dele também então é só você seguir a gente nas todas as redes sociais aí que você vai ter sempre acesso ao Zona de Distorção valeu moçada até o próximo falou por enquanto é isso galera nós vamos ficando por aqui desejo a todos um grande abraço e até a próxima